MÚSICA 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 Olá cheirosos e cheirosos, tudo bem? Lembra que eu falei pra vocês que eu vou estar aqui pra testar esse produtinho aqui, esse shampoo da Natura? Então, eu ainda não fiz o teste, tá? Tô vindo aqui pra mostrar a cor que ele tá agora. Vejam bem como ele está. Tá? Daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, eu vou trazer pra vocês já o cabelo já testado com esse produto. Antes, eu quero fazer uma pequena resenha. Hoje em dia, tem shampoo pra todos os tipos de cabelo. Todos. Sem exceção. Mas, quem tem de 35 anos pra cima, sabe que antigamente não era assim. A gente sentia muito mal um tipo de shampoo só e aquele famoso creme risse. Quem se lembra do creme risse? Aquele negocinho rosinha. Então, eu usei muito isso e eu usava muito o shampoo da Colorama de Ovo. Você lembra dele? Eu usei muito aquele shampoo, ele era amarelo. Então, hoje não. Hoje tudo tá moderno, a gente tá cheio de shampoo de vários, pra vários tipos de cabelo. Hoje, eu venho testar, no caso, esse shampoo aqui, desamarelador. Vou mostrar pra vocês a cor que ele é. Olha, ele é roxo. Pra quê? Pra neutralizar a cor amarelada do cabelo. Mas eu quero fazer uma outra resenha pra vocês. O shampoo desamarelador, ele não é shampoo pra platinar cabelo. Se você quiser deixar seu cabelo platinado, você vai ter que usar descolorante oxigenado. É o jeito pra deixar cabelo platinado. O shampoo desamarelador, o que que ele vai fazer? Ele ajuda a gente que tem cabelo louco a neutralizar aquele amarelão. Porque o tempo faz o nosso cabelo amarelar, ele vai oxidando, oxidando e vai ficando amarelo. Então, se a gente não usar esse tipo de produto aqui, cada vez mais o nosso cabelo vai ficando mais amarelando. Cada vez aquele amarelo mais feio. Então, o shampoo desamarelador, ele tem essa função. Ajudar a limpar o amarelo do cabelo. Deixar o amarelo mais suave, o amarelo mais bonito. Então, tô deixando bem claro pra você. Você não pense que shampoo desamarelador vai platinar o seu cabelo. Porque não vai. Ele não foi feito pra platinar. Ele foi feito, como o nome já diz, pra desamarelar. Deixar o tom do louro mais bonito. Ok? Então, eu vou testar, vou lavar meu cabelo. Daqui a pouquinho eu já vou voltar com o meu cabelinho já todo testado. Com esse shampoo aqui da Natura. Da Natura. Antes disso, te convido. Se você ainda não foi, vai lá hoje mesmo. Acessa o meu site. Vou dar o endereço pra você aí agora, ok? Vou falar. Lá no site você tem todas as maravilhosas linhas da Natura. Todas. Tem promoções, tem descontos, tem tudo de bom. E o diferencial, o que faz toda a diferença, é que comprando através do meu site, você tem, você mesmo, tem até seis vezes pra parcelar as suas compras, dependendo do valor que ela for. Você tem até seis vezes. E a Natura, que fica responsável por toda essa parte do pagamento e da entrega na sua casa. Sim, a Natura entrega em casa. Então, não tem aquele problema com os correios. Ah, que os correios não entregam no septal, não entregam no septal. Não, porque é a Natura que vai entregar no conforto da sua casa e no Brasil inteiro. Tá bom? Não é só aqui no Rio, não. Em qualquer lugar do Brasil, a Natura vai entregar na porta da sua casa. Então, deixa eu ir lá, lavar meu cabelo rapidinho, testar e eu já volto com o meu cabelinho já testado. Vamos ver o quanto vai desamarelar o meu cabelo. Já volto, pessoal. Oi, gente. Voltei. Já fiz aquele processo todo. Já passei esse shampoo maravilhoso da Natura no meu cabelinho. E, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. O cheiro disso aqui é incrível. Meu marido, quando chegou em casa, ele falou pra mim Ué, já chegou teu perfume que tu comprou da Natura? Eu falei, não, tá chegando. Mas é isso aqui. O cheiro é tão bom que parece que você tá usando perfume. E perfume bom. Uma delícia. Amei. Tô in love, apaixonada por esse shampoo desamarelador Natura. Então, o que eu fiz? Eu lavei meu cabelo com ele, enxaguei, não pranchei nem escovei, galera. Não fiz isso pra quê? Pra mostrar pra vocês o efeito natural. Porque vocês sabem, se eu planchar, se escovar, você tá aquela coisa lisinha. Não, eu quero mostrar pra vocês o real efeito. Olha o brilho que o cabelo tá. Olha. Sem pranchar e sem escovar. Se eu pranchar e escovar, é que ele vai ficar top mesmo. Olha, tá totalmente seco naturalmente. Nem secador eu usei. Tá? Eu não usei calor aqui. Nem em forma de secador. Nem em forma de prancha. Até porque... Segue uma dica aí também. O secador e a prancha, claro, ele deixa os nossos cabelos aparentemente lindos. Eu amo cabelo escovado e pranchado. Mas acontece o seguinte. Que ele deixa bonito, mas é só por fora, por dentro, a gente tá detonando o nosso cabelo. Então, se você aí do outro lado que tá me vendo, você tem cabelo tingido ou descolorido, evite o máximo secador e prancha. No máximo se você fizer uma vez por semana e com um ótimo protetor térmico pra não fritar o seu cabelo. Eu hoje não coloquei nada de calor no meu cabelo. Deixei ele secar naturalmente. Amei o resultado. Lembrando que shampoo desamarelador não funciona se seu cabelo aí tiver laranja. Ou se seu cabelo tiver castanho. Preto também não adianta. Shampoo desamarelador só funciona, só age em cabelo que tá amarelo. E ele não vai platinar. Ele vai limpar aquele amarelo, deixar mais claro. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, porque eu tô filmando de celular. E a imagem de celular não é top. Então, mas eu tô deixando essa dica séria pra vocês. Shampoo desamarelador só vai funcionar em cabelo que está amarelo. Aí ele vai dar uma limpeza, mas não vai platinar, galera. Se você quiser um cabelo platinado, daquele branquinho, você vai ter que entrar na oxigenada com pó descolorante. É o único jeito de platinar cabelo, tá? Então, galera, convido vocês pra irem lá no meu site da Natura. Tudo lá, tudo, tudo de primeira qualidade. Os produtos Natura vocês já conhecem. Vocês sabem que é tudo de bom. E comprando lá no meu espaço Natura, você aí do outro lado tem a facilidade de parcelar suas compras em até seis vezes sem juros. Tá? Dependendo do valor que você comprar, você tem até seis vezes sem juros pra parcelar sua compra. E as compras podem ser pagas no cartão de crédito, no boleto bancário ou em transferência bancária. Você escolhe a melhor forma de pagamento. E outro detalhe mega, hiper, super importante, é que a Natura, que é responsável por toda essa parte de pagamento, e também é a Natura que vai entregar na sua casa. Então, sendo assim, não tem aquela preocupação com o CEP. Porque muitos lugares, acho que não só aqui no Rio, mas em muitos estados, os Correios cisam com certos CEPs. Mas, como é a Natura que entrega, então não tem essa palhaçada, não tem essa frescura dos Correios não entregarem em determinados lugares. Então, pode comprar tranquilo. Tá bom? E comprando lá no meu site, até hoje, 28 de setembro de 2015, digitando o código. Vem com o Sol, você ganha totalmente grátis um sabonete líquido Sol, ok? Mas tem que usar esse código, vem com o Sol, antes de finalizar a sua compra. Galera, eu amei esse shampoo. Ele é de uso gradual, toda semana tem que usar pra ir mantendo, entendeu? Mas, por um primeiro efeito, achei lindo, porque olha só, não precisei nem pranchar, nem escovar. O cabelo não ficou uma juba de leão. Deu um super brilho. Então, corre lá no meu canal, lá no meu site, tem shampoo pra todos os tipos de cabelo, tá bom? Tudo com excelente preço e facilidade de pagamento. Te espero lá no meu canal. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? Um beijo da sua consultora digital, Andréia. Estou apaixonada por esse shampoo da Natura. Beijo.